Olha aí que lindo, olha a cor desses coelhinhos, você imagina porque esses coelhinhos tá nessa coloração Olha, olha aí pra você ver, esses coelhinhos estão nessa coloração que eles acabaram de sair do ninho O ninho onde a mãe deles fez é mini coelho, né? O ninho onde a mãe deles fez era debaixo da terra Aí quando ele sai, ele sai assim tudo cismado, né? E dá um trabalho pra pegar e sai tudo chuchu E é que eu ainda limpei um pouquinho, sai tudo com a imunidade, né? São meninas telhantes, dá pra você ver que a orelhinha é bem curtinha O pai é aquele ali, ó, tá preso ali, calvige pra limpar a criação Olha aí que lindos coelhinhos, lindo demais Os mini neterlandinhos, eu vou colocar a fêmea aqui, eu já prendi ela ali Que lindos Vou deixar eles presos, né? Porque senão eles entram no buraquinho de novo e depois vou fazendo separação entre as baias Olha que lindos os mini coelhinhos Ai dá água, rapaz, nunca viu água? Entrando dentro da água e isso nem pode Coloquei água agora, entrou dentro da água, sujou a água Só se tá banhando Colocar essa graminha, né? Peguei aqui pra eles Eles tá muito cismados, né? Comigo assim, à vista eles não vai comer, não Não é difícil A raçãozinha aí, tá aí A grama, e eu vou colocar a fêmea aí, caso eles ainda estiverem mamando Ó, e tão com fome, viu? Tá começando a mastigar a grama O ruim é que eles sobem na ração Molham a ração todinha Não tô sobem na ração não, orelhinha Molha a ração todinha Eita, bichinho Bonitinhos demais, viu? Vai ser mais um vidinho pro canal Coelhinhos que eu acabei de pegar da toca Coloca seis coelhinhos Vou colocar a fêmea aí E vou cuidando deles até eles crescerem mais um pouquinho Tem um branquinho E os outros Tudo cinzinha São Deixa eu ver Cinco cinzinha e um branquinho Show de bola Inscreve no canal Compartilha Canal Caminho Mineiro Tchau 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 Tchau